Vamos dar sequência agora ao Jornal da Manhã, porque o ato em apoio a Jair Bolsonaro hoje aqui em São Paulo será a primeira manifestação convocada pessoalmente pelo ex-presidente desde que deixou o cargo. E pra conversar conosco sobre esse assunto, vamos receber agora o professor de Direito Constitucional, Clever Vasconcelos. Clever, bom dia, né? Esse ato tá sendo chamado em ato em favor da democracia. Como é que o senhor avalia esse momento que vivemos no país, as expectativas aí de um possível cerceamento, inclusive, da democracia? Muito bom dia, senhor. Bom dia, obrigado pelo convite. Olha, eu vejo com normalidade. Nós vivemos num ambiente democrático, a própria Constituição... Eu falo do ponto de vista legal, escritamente legal, né? Do ponto de vista jurídico. A Constituição Federal, ela garante a liberdade de manifestação do pensamento e, principalmente, no que diz respeito a esse ato, um ponto bem peculiar, que é o denominado direito de reunião. O direito de reunião previsto na Constituição, ele possui alguns elementos, como, por exemplo, pluralidade de pessoas, objeto lícito, tempo, lugar. Então, esses requisitos constitucionais estão preenchidos. Portanto, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, eu entendo que o preenchimento dos requisitos do direito de reunião estão preenchidos e isso engloba aí também a denominada liberdade de manifestação do pensamento, que pode se dar tanto com os setores da esquerda, da direita, do centro, é mais uma manifestação como qualquer outra de qualquer segmento político que existe no país. Tudo bem, professor. O senhor falou justamente sobre esse direito de reunião, requisitos que são preenchidos, falou sobre essa normalidade dessa manifestação no dia de hoje, é direito da democracia, mas a gente sabe que hoje Jair Bolsonaro vive um momento um pouco delicado aqui no Brasil. De que forma alguma fala que ele se pronuncia, alguma fala dele relacionada à manifestação, a fala também, a forma como os manifestantes vão se posicionar, isso pode prejudicar ainda mais a situação que Bolsonaro vive hoje relacionado às suas investigações? Vamos lá, Paula. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele possui uma condenação na justiça eleitoral, uma condenação colegiada, portanto está inelegível. O que é a inelegibilidade do ponto de vista jurídico? A inelegibilidade é a incapacidade de ser candidato por um período que determina a lei. Então ele não pode ser candidato. Aí eu faço uma pergunta, ele pode votar? Ele está com os direitos políticos íntegros? A resposta, não. Ele tem a capacidade eleitoral ativa de votar, mas não tem a capacidade eleitoral passiva de ser votado. E respondendo objetivamente a sua pergunta, Paula, a atividade dele pode comprometer a questão que envolve todo esse ponto de vista dos direitos políticos? Olha, a lei das inelegibilidades, a lei ficha limpa, quando fala da suspensão da capacidade eleitoral passiva de se eleger, não proíbe a participação em atividade política, política aberta. Ou seja, a pessoa pode participar, porque ela tem a liberdade de manifestação do pensamento, desde que seja uma atividade que não peça votos, enfim, que não seja uma atividade eleitoral do ponto de vista do processo de candidatura dele ou de terceiro. Agora, veja que interessante. Existem investigações em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ora, ele não está mais no poder, ele não é mais presidente. Então, a gente não pode falar que eventuais atos hoje sejam atos golpistas, porque não há mais o exercício da função de presidente da República. Mas, obviamente, qualquer tipo de manifestação que for dada hoje pode, de uma certa forma, trazer alguma conexão com os fatos investigados para a formação da convicção da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, no sentido dos atos praticados lá no dia 8 de janeiro. Por isso, é muito recomendável que as manifestações hoje sejam manifestações que não destoem da questão da liberdade de manifestação política ou ideológica e caminhem para um outro lado. Estamos conversando com o promotor e professor de Direito Constitucional, Cleber Vasconcelos. Agora, promotor, professor, a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Professor, bom dia. Satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Professor, manifestações como essa agora que vai acontecer no dia de hoje, na Avenida Paulista, são provas de que a democracia brasileira ela encontra-se forte, viva, sadia, que permitem com que os diversos lados possam se manifestar, mas de maneira ordeira, de maneira pacífica, colocando a sua posição política? Olha, é um prazer, Cristiano, falar consigo também. Bem, a democracia, a nossa democracia é uma democracia muito jovem ainda, né? Se me permitem aqui na Jovem Pan, nós tivemos ao longo da história sete constituições. Dentre as sete constituições que nós tivemos, as duas mais libertárias, mais democráticas, foram a de 1946 e essa de 1988. Veja, portanto, é que nós temos, mais ou menos, do ponto de vista jurídico, Cristiano, aproximadamente 50 anos de total liberdade democrática dentro da era constitucional moderna. Então, eu vejo o seguinte, do ponto de vista jurídico, nós estamos maduros do exercício da atividade democrática. Agora, eu percebo que, numa perspectiva humana, de comportamento humano, nós ainda não temos essa maturidade no sentido de tolerar um posicionamento diferente do A ou do B. Ou seja, eu quero que a minha posição política seja absoluta e não admito que a posição política do outro esteja nas ruas. Então, essa tolerância ideológica, essa tolerância política, ainda não é tão madura como deveria ser. Então, eu vejo que nós estamos em pleno Estado Democrático de Direito, a nossa Constituição prescreve uma série de direitos, prerrogativas e deveres. Agora, esse ponto é bem claro. A população, muitas vezes, não aceita, não tolera um pensamento diferente daquele que ela possui. Portanto, essa maturidade, esse ponto, ainda nós não chegamos. Conversamos, então, com o Clever Vasconcelos, promotor e professor de Direito Constitucional aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela participação do senhor. Até a próxima. Eu que agradeço.